Isaías 53 nos diz, quem deu crédito a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha beleza e nem formosura e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homens de dores e experimentados nos sofrimentos e como de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele casa alguma verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e morrido por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelha cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos ele foi oprimido e afligido mas não abriu sua boca e como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha perante os seus tosquiadores assim ele não abriu a sua boca só até aqui soberano Deus, eterno Pai Deus de poder, Deus da glória te louvamos, ó Pai te exaltamos, te glorificamos te pedimos, ó Pai nesta noite, em nome de Jesus fala conosco, ó Pai através da tua palavra é o que eu te peço em nome de Jesus e a igreja diz essa noite eu vou fazer uma pequena introdução uma pequena introdução sobre essa passagem que lemos e eu dei o tema a cruz de Cristo o maior gesto de amor esse texto, igreja, é o mais importante do antigo testamento que fala da redenção de Cristo cerca de 700 anos antes de Cristo Deus já havia falado dessa redenção ao profeta Isaías de uma forma tão clara e profunda e tão eloquente o que aconteceria naquela cruz imagina 700 anos antes de Cristo Deus já estava falando sobre o profeta com o profeta Isaías o que iria acontecer olha o Deus que nós servimos que Deus tremendo a cruz de Cristo é o maior gesto de amor de Deus por mim e por você e é por isso que nós estamos aqui Deus ama você e revelou esse amor na cruz entregando o seu último filho nós somos tão especial para Deus que Ele amou você de tal maneira que deu tudo de si mesmo e o que foi que Ele deu de si mesmo para mim e para você foi o próprio filho Jesus Cristo a cruz de Cristo não foi por acaso mas foi um resumo de Deus desde a eternidade muitas vezes podemos pensar será que a cruz de Cristo foi na época do novo testamento não a cruz de Cristo já foi desde o início do mundo desde a eternidade Cristo veio para morrer e Ele foi morto desde a fundação do mundo Ele nasceu para ser o nosso substituto representante e fiador olha que forte Ele nasceu para ser nosso representante e nosso fiador fiador de quem? representante de quem? de uma dívida que não era dele uma dívida que era nossa mas Ele se fez por fiador e representante pagando por uma dívida que não era dele a cruz sempre esteve encrustada no coração de Deus quero dizer sempre esteve grudado no coração de Deus sempre esteve diante nos olhos de Cristo Ele jamais recuou da cruz Ele marchou como um rei que caminha para sua coroação Ele não desistiu da cruz Ele sabia o que estava por vir Ele sabia tudo que Ele iria sofrer naquela cruz mas Ele não desistiu e Ele Ele foi e Ele foi marchando e caminhando em direção daquela cruz que não pertencia a Ele o amor por nós é eterno e a causa do amor de Deus está nele mesmo e Ele não desiste de nós muitas vezes nós mesmo desistimos de nós quantas pessoas desistem das suas próprias vidas né quando tiram as suas próprias vidas quando se entrega ao mundo de dor quando se entrega as dores mudanas quando se desprezam uma pessoa dessa está negando o que Jesus fez está negando a cruz a cruz de Cristo foi um gesto mais profundo de sacrifício porque Ele deixou a glória Ele deixou o trono Ele deixou tudo que Ele tinha lá em cima Ele se esvaziou dEle mesmo Ele deixou a glória a Deus Ele desceu em forma de homem e se fez homem aqui na terra para sentir as minhas dores para sentir as dores de cada um de vocês que estão aqui por isso Ele se fez homem por isso Ele entende as nossas dores por isso Ele entende as nossas dificuldades as nossas lutas porque Ele se fez homem Ele chorou quando Ele estava aqui nesta terra Ele sofreu Ele passou dores então Ele sabe o que nós passamos aqui nesta terra porque Ele se esvaziou de si mesmo e tomou forma de homem e veio para a terra e não sofreu pouco nós que conhecemos as escrituras nós sabemos o que Cristo passou aqui nesta terra e a cruz foi a cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício no versículo primeiro nos diz quem deu crédito a sua pregação e quem se manifestou o braço do Senhor desde aquela época muitos não deram crédito ao que Jesus falava muitos não deram crédito até pessoas da própria família de Jesus convidavam que Ele era o Cristo Filho do Deus vivo então aqui o profeta Isaías já estava falando quem deu crédito a nossa pregação e quem se manifestou no braço do Senhor quantas pessoas ali naquela época duvidaram que Jesus era o Messias o Filho de Deus o Jesus que havia descido para salvar a humanidade muitos ali duvidaram e hoje também não é diferente quantas pessoas duvidam de Cristo quantas pessoas duvidam do que Ele fez na cruz do Calvário tanto duvidam se hoje você evangelizar uma pessoa a maioria das pessoas que nós evangelizamos nós perguntamos você quer fazer uma aliança com Cristo a maioria diz não ainda não não dão crédito não dão crédito ao que aconteceu ali na cruz do Calvário não dão crédito aquele sangue que foi derramado ali por mim e por você e é por isso que nós estamos ali e nós vemos a humanidade a cada dia que passa descendo as portas largas do inferno por duvidar do que Jesus fez na cruz do Calvário quantas pessoas por aí perguntam será que aquele Jesus era o Jesus mesmo como os judeus os judeus não acreditam que Jesus o Messias era o Filho de Deus muitos hoje ainda não acreditam lá na Israel teve um pastor amigo meu que ele teve em Israel e o povo de lá fizeram uma pergunta assim a ele por que vocês gostam tanto de Israel aí ele respondeu gosto de Israel porque Jesus o meu mestre ele nasceu aqui ele diz Jesus você acredita nisso não nós cremos em Deus nós cremos em Deus quem disse que aquele homem era filho de Deus muitos ali dos judeus ainda eles não se converteram ao evangelho são judeus que ainda vivem a antiga aliança além de Moisés ainda estão aguardando Messias pra eles o Messias ainda não retornou eles não creem no Messias que retornou que veio que morreu na cruz no Calvário a maioria dos judeus eles não creem e ali eles ficam admirados quando vê uma pessoa lá você vê que por causa de Jesus que Jesus é o que é o seu lugar onde Jesus nasceu eles dão risada sendo o Senhor se fez servo e sendo o Santo se fez pecador e sendo o Bendito se fez maldição e sendo o Autor da Vida deu o Autor da Vida e nesta noite eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês quem levou Jesus à cruz? quem levou Jesus à cruz? quem foi? quem levou Jesus à cruz? ele foi transpassado pelas nossas transgressões ser morrido pelas nossas iniquidades a própria palavra de Deus nos dá a resposta aqui em Isaías 53 versículo 5 quando eu fiz a pergunta quem levou Jesus à cruz? o versículo 5 nos responde mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e morrido por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarapos quem levou Jesus à cruz? foi os nossos pecados as nossas transgressões quem levou Jesus à cruz não foi Judas escariotes porque traiu não foi Pedro porque negou não foi aqueles soldados romanos não foi quem levou Jesus para a cruz foi eu e foi você através dos nossos pecados por causa das transgressões do meu povo que ele foi ferido o versículo 12 nos diz a parte B levou sobre si o pecado de muitos e verdadeiramente tomou sobre si as nossas infernidades e as nossas dores levou sobre si ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades todas as nossas enfermidades muitas vezes tem pessoas que falam assim se Deus levou todas as nossas enfermidades porque nós ainda ficamos doentes mas a Bíblia diz que ele morreu por causa das nossas dores das nossas dificuldades das lutas das nossas enfermidades que é o nosso o próprio pecado porque o pecado causa o que? traz a doença para o ser humano é o pecado que traz a enfermidade Deus não fez ninguém enfermo mas é o próprio pecado que adoece o ser humano é por isso que aqui na palavra ele nos diz que ele foi morrido por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados sarados de todas as nós de todos os nossos pecados de todas as nossas iniquidades mas nós temos que tomar posse disso tudo que Jesus fez na cruz do Calvário na cruz ele sofreu cálice da iria de Deus sobre o pecado na cruz ele foi feito pecado por nós a espada da lei caiu sobre ele pois era o nosso substituto o nosso pecado levou Jesus para a cruz mas o pai também levou Jesus para a cruz Deus levou Jesus para a cruz porque quando ele decidiu desde a eternidade foi desde a eternidade que Jesus viria para morrer por nós então foi Deus foi em primeiro lugar os nossos pecados e em segundo lugar foi o pai que o levou a cruz o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós o versículo 6 nos diz todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o senhor olha quem foi mas o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós a bíblia diz mas o senhor fez cair sobre quem sobre Jesus a iniquidade de todos nós a minha iniquidade a iniquidade de cada um de vocês caiu sobre o filho de Deus aleluia e mais uma vez eu digo é por isso que nós estamos aqui nesta noite Jesus não foi para a cruz porque a multidão gritou crucifica não foi por isso Jesus foi ele não foi para a cruz porque os sacerdotes entregaram ele por inveja porque Judas o traiu como eu já falei por ganância Pilatos o sentenciou por covardia e os soldados o pregaram na cruz por crueldade ele foi para a cruz porque o pai o entregou por amor por amor a minha vida por amor a sua vida o pai o entregou a cruz o entregou a morte por amor as nossas vidas você vê o tamanho do amor que Deus tem por nossas vidas e aí eu me pergunto e por que tantas pessoas ainda não servem a um Deus desse a um Deus amoroso a um Deus bondoso a um Deus fiel a um Deus justo a um Deus que teve coragem de dar o seu único filho ali na cruz do calvário por mim por você se eu fizer uma pergunta aqui quem tem filho você tem coragem de dar seu filho para morrer na cruz do calvário por a humanidade ninguém vai ter essa coragem é um amor surreal é um amor que não existe é um amor que só vem da parte de Deus mesmo não vem de nós humanos não tem como vir nós não temos esse tamanho de amor para dar para ninguém mas Deus teve Deus teve esse imenso amor para dar a cada um de nós para nos dar vida e vida e mudança para nos deixarmos ó livre livre do pecado livre das algemas que nos prende livre das correntes que nos aprisionam esse Deus quando ele deu seu único filho para morrer ali na cruz do calvário foi para que eu e você para que nós estivéssemos vida e vida em abundância porque muitas pessoas ainda estão dentro da igreja mas ainda não tomou posse dessa vida mudante porque pessoas ainda estão dentro da igreja mas se encontram ainda aprisionados se encontram ainda amargurados vocês olham muitas vezes para o rosto e você não vê aquele semblante alegre tem pessoas que não conseguem nem dar um sorriso aquele sorriso aquele rosto fechado será que essas pessoas verdadeiramente já estão libertas será que essas pessoas verdadeiramente tiveram um encontro real com Deus com Deus que dá vida com Deus que tira de frições com Deus que quebra que quebra as correntes será que todos nós que estamos aqui nesta noite será que nós já tomamos posse dessa vida abundante será que nós tomamos posse muitas pessoas explicam dentro da igreja mas não tomam posse são pessoas como eu falei que ainda se encontram aprisionada aprisionada na religiosidade aprisionada em várias coisas menos abraçado com Cristo e nós precisamos tomar precisamos tomar posse dessa vida de abundância Deus não nos fez Deus não mandou seu filho morrer naquela cruz no calvário para que nós ficássemos da mesma forma tem que ter diferença tem que ter diferença entre luz e trevas as pessoas que estão lá fora tem que olhar pra mim pra você e falar verdadeiramente eu vejo luz nele verdadeiramente eu vejo luz nela não é só pelas vestes rastrando no chão como nós vemos muitas pessoas religiosas e que é religioso reconhece outro religioso aí tá aquela paz no Senhor que aquela pessoa tá com a roupona mas quando você olha um olhar naquela pessoa é aquele olhar triste amargurado aquela pessoa que não tem ânimo nem pra pra dar um papinho sorriso porque acho aqui Cristo é aquele Cristo carrancudo Deus carrancudo que eu tenho que ficar com minha cara fechada não que nós vamos andar com nossos dentes de fora com todo mundo mas nós temos que ter o semblante de Cristo temos que ter o semblante de Cristo em nossas vidas a alegria de Cristo temos que ter não podemos continuar da mesma forma que éramos quando estávamos no mundo nas trevas perdidos e abandonados mas nós temos que reconhecer que nós temos um Cristo como Salvador um Cristo que devolve alegria um Cristo que aformoseia o rosto um Cristo que tira cinza e derrama o olho da alegria sobre a vida de pessoas esse é o Cristo que nós servimos que derrama alegria que tira aquelas cinzas escuras aquilo que traz tristeza aquilo que traz angústia aquilo que traz medo aquilo que traz pensamentos contrário a vontade de Deus aquilo que te aprisiona em um cantinho que só fica você ali sozinho não sabe como sair daquele canto esse não é o Deus que nós servimos quantas pessoas estão dentro da igreja mas se encontram ainda depressivas endemoniadas possessa de demônios porque ainda não deu espaço para o Espírito Santo trabalhar o Espírito Santo de Deus só vai trabalhar na vida como eu sempre falo aqui na vida de pessoas que dão espaço não tem como dois ser estar no mesmo corpo ao mesmo tempo luz e trevas ou você dá espaço para a luz habitar ou dá espaço para as trevas habitar e como o que é que está habitando no teu corpo através de atitudes é que nós descobrimos quem está agindo dentro do nosso corpo se é o Espírito Santo de Deus ou se é demônios a Bíblia diz que a árvore boa produz bons frutos e através dos frutos que nós descobrimos se a árvore é boa ou se a árvore é má quando nós nos derramamos aos pés da cruz a mudança de vida a mudança de caráter a mudança da forma que você trata o seu semelhante a mudança da forma que você trata seu esposo na sua casa sua esposa na sua casa quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar quando todos os dias nós vamos ao pé da cruz e tiramos as nossas máscaras e nos derramamos perante Deus tem como Deus fazer mudanças nas nossas vidas mas para isso eu preciso querer mudar porque infelizmente tem pessoas que acham normal a vida que está levando mas do jeito que eu vi está bom está ótimo mas será que está mesmo qual tipo de fruto está sendo produzido frutos pobres frutos estragados ou frutos sadios frutos que dá vontade de você pegar e comer ou frutos estragados que só prestam para ser lançados fora nós mesmos igreja temos como nós sabemos qual tipo de fruto nós estamos produzindo e pediu o Espírito Santo de Deus para fazer a mudança Espírito Santo eu não suporto mais viver desse jeito eu já estou ficando velhinha na igreja já tem tempo de crente mas eu continuo da mesma forma eu preciso de mudança diária porque a mudança é diária não é uma mudança que eu falo que é por mês por ano não é mudança diária todos os dias nós precisamos mudar porque nós somos ruins nós somos perversos nós temos inclinação para o pecado para a maldade então a cada dia todos os dias nós temos que nos aproximar da cruz de Cristo e deixar o velho homem lá todos os dias todos os dias enterrar o velho homem para que todos os dias também venha nascer um novo homem uma nova mulher nas nossas vidas foi por isso que Jesus morreu naquela cruz Jesus não morreu com a cruz em volta para que nada acontecesse nas nossas vidas para que não tivesse mudança não ele morreu por mim por você para que a mudança acontecesse aleluia como eu falei Jesus foi espontaneamente para a cruz ele não foi obrigado ele não foi empurrado para a cruz a bíblia nos diz que ele foi como um cordeiro mudo para um matador ele foi o sacrifício vivo ali em Jerusalém ele morreu ali foi o sacrifício vivo pelas nossas vidas e foi calado mudo sem falar nada mesmo sabendo de todo sofrimento que ele iria passar mas foi calado mudo não falou nada o seu servo versículo 11 nos diz o seu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange está escrito lá na primeira carta de Paulo e na segunda de Coríntios que o amor de Deus nos constrange nós nos sentimos desenvergonhados pelo tamanho pelo tamanho o amor de Deus por nossas vidas só não constrange a vida daquele que não tem a presença do Espírito Santo mas quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus o amor dele chega a nos constranger daquela coragem imensa do que ele fez por nossas vidas e teve vários tipos de sofrimento que Jesus sofreu suportou Jesus suportou o sofrimento moral e espiritual seu sofrimento foi desprezível ao vê-lo os homens escondiam o rosto no versículo 2 nos diz porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha beleza e nem formosura e olhando nós para ele não havia aparência nele para que desejássemos a forma que Jesus ficou as pessoas quando passavam diz que virava o rosto fazia um pouco o caso Jesus foi transfigurado foi tanta porrada que Jesus tomou que o rosto dele ficou desfigurado a Bíblia diz que ficou como a raiz de uma terra seca acabado destruído e as pessoas sabe o que faziam olhavam e faziam pouco caso não estava nem aí o versículo 3 nos diz que ele era desprezado era o homem mais desprezado do mundo e o mais rejeitado a Bíblia diz e o mais rejeitado entre os homens homens de dores e experimentado no sofrimento e por um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele casa alguma foi desprezado humilhado as pessoas não estavam nem a ele lá transfigurado acabado todo açoitado destruído carregando uma cruz que não era dele mas mesmo assim foi desprezado foi rejeitado e hoje nos nossos dias Jesus está sendo rejeitado da mesma forma por muitos rejeitado quando nós escolhemos pecar de novo aquele pecado que já foi levado na cruz do calvário mas nós vamos lá na cruz e pegamos aquele pecado e colocamos sobre nós e vamos pecar de novo vamos errar de novo vamos continuar no erro nós estamos agindo como esses homens agiram desprezando e fazendo pouco caso do que foi feito na cruz do calvário muitas vezes nós lemos essa passagem e falamos que raça ruim era queima mas nós também somos essa raça ruim também quando nós escolhemos fazer tudo que é ao contrário a palavra de Deus nós agimos o povo que estavam ali na hora do milagre na hora da modificação de pães e peixe na hora da cura cadê esse povo onde foi que esse povo estava sabe onde esse povo estava a maioria a maioria a maioria deles estava gritando crucificam matem soltem barrabás nós preferimos barrabás solte os mesmos os mesmos que estavam ali comendo pães e peixe que ele havia modificado os mesmos que havia sido curado de lepras e outros tipos de doenças a mesma multidão que estavam com ele estava lá naquele momento contra ele gritando crucificado cadê os amigos não estavam lá foi um momento de solidão cadê pai ai meu Deus Elohim Elohim por que me desamparaste cadê o pai o pai também naquele momento virou as costas não estavam lá também com ele ele estava lá sozinho tinha que acontecer naquele momento dele não estava olhando ali para o que estava acontecendo ali naquela mulher tinha que acontecer então ele estava só sozinho e muitas vezes eu e você nós agimos como aquela multidão quantas pessoas que vocês conhecem que eu conheço que participou de milagres que Deus curou que Deus restituiu que Deus fez tantas coisas maravilhosas e hoje dão as costas para ele as costas viradas para o mestre nós não somos diferentes essa geração não é diferente da geração passada talvez se Jesus aparecesse aqui hoje talvez muitos de nós gritariam crucificam que somos perversos muitas vezes não queremos mudar somos soberbos achamos que está tudo bem do jeito que nós estamos vivendo não queremos mudar ser transformado dia após dia e agimos igualzinho a eles sem diferença alguma olha Jesus rejeitado rejeição rejeitado entre os homens ele foi rejeitado pelo seu povo como eu falei foi rejeitado pelas autoridades judaicas o cinebro forjou raça miserável eles forjaram testemunha falsa para acusá-lo acusá-lo de blasfemo cuspiro no rosto ele foi rejeitado por todos foi rejeitado pelo próprio pai quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades e ele ainda é rejeitado passou por humilhação como de quem os homens esconde o rosto o cinebro humilhou cuspido nele os soldados humilharam açoitando e rasgando seu corpo com fortes ações colocando na sua cabeça uma coroa de espinho dando-lhe pancadas na cabeça Jesus foi humilhado ao ter que carregar a cruz pelas ruas agitadas de Jerusalém e ao lado de dois ladrões ele foi humilhado pela multidão que gritava ele foi humilhado até a morte morte de cruz ele foi humilhado quando chamou quando disse que estava com sede e deram vinagre até esse momento ele foi humilhado e a pessoa morrendo de sede e o povo sabendo a luz soldada que ele estava com sede e o povo foi vinagre para ele e por que foi isso? foi por mim foi por você glória a Deus seu corpo foi ferido ficou ensanguentado seu corpo tornou ficou cheio de hematomas e chagas todas as nossas tragédias foram lançadas nele torturas cruéis está lá na parte velho cada um versículo 5 e 10 ele ficou aflito ferido e oprimido e transpassado morrido sofreu castigo ficou cheio de pisaduras e ele foi morrido e enfermou e na noite que foi preso sua alma estava angustiada até a morte sendo o libertador foi preso imagina sendo o libertador nas nossas igrejas naquele momento ele foi preso agora machucado pelos açoites seu rosto ensanguentado empreende longa caminhada ao calvário sua fronte está ferindo e sangrando seu corpo febreu a teja debaixo da esticotada dos empurrões e começa a grande marcha para o monte do juízo a maior marcha da história não com rodas de carro de guerra nem com estrupido dos cavalos mas com o ruído dos passos com aquela cruz pesada com aquele espaço pequeno de tanta dor que ele estava sentindo e ele estava a caminho do calvário carregando uma cruz que não era dele que era minha e que era sua Jesus é erguido do leito vertical da morte suas mãos foram rasgadas seus pés fregados na madeira foram seis horas de vergonha e horror ali suspenso entre a terra e o céu sofreu sede dor vergonha humilhação abandono e ali desceu ao inferno para nos libertar do cativeiro do pecado aleluia como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz ele se entregou como sacrifício vivo por nossas vidas a morte de Cristo foi substitutiva ele foi a cruz em nosso lugar nós que deveríamos ter suportado aqueles ações nós deveríamos ter carregado aquela cruz mas ele tomou o nosso lugar ele não tinha pecado nunca fez injustiça nem dolo algum e nem achou engano na sua boca e foi como um corteiro para tirar todo o pecado do mundo e ele foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo versículo 8 aleluia glória a Deus da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida porquanto foi cortado na terra dos viventes pela transgressão do povo e ele foi atingido não abriu a boca para pedir vingança aos carrascos em momento nenhum os soldados estavam ali massacrados tronoizados fazendo gozação se você é verdadeiramente o filho de Deus dessa daí mas em momento nenhum ele orou e murmurou e falou nada mas a única coisa que ele disse foi pai perdoa porque não sabe o que faz aleluia ele intercedeu por aqueles cruéis homens porque ele intercedeu que ele estava ali naquela cruz levando o pecado deles levando o pecado daquele povo que tinha acabado de tomar surra nele tinha acabado de cuspir no rosto dele fazer gozação da cara dele mas ele estava ali naquela cruz por causa deles também então em momento nenhum ele murmurou mas ele foi até o final por mim e por você e a gloriosa recompensa da cruz foi que Jesus venceu a morte Jesus venceu a morte ele tirou a guilhão da morte ele matou a morte agora a morte não tem a última palavra porque foi tragada a morte pela vitória verá sua versículo 10 verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a verdade do Senhor prosperará nas suas mãos ele ressurgiu ele está vivo ele venceu a morte ele rompeu os criões ele abriu os cintos de dentro para fora ele conquistou para nós imortabilidade aleluia hoje o nosso corpo pode morrer aqui mas um dia nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso porque a morte foi tragada aleluia a morte de Cristo na cruz valeu a pena e valeu a pena por quê? porque ele em momento nenhum ele desistiu ele foi até o final aleluia ele nos comprou com o seu sangue ele tirou nos da maldição da escravidão do império das trevas das potestades de satanás do julgo do pecado e agora somos livres somos filhos de Deus agora temos a justificação porque nós somos perdoados temos toda a justiça de Cristo em nossa conta e agora nós podemos dizer eu sou filho de Deus eu sou herdeiro de Deus eu faço parte da família de Deus aleluia glória a Deus e Jesus chama o povo para a cita no versículo 11 e 12 do capítulo 53 e ele levará o fruto do seu penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito ele ficou satisfeito por aquela morte ali por tudo que aconteceu por aquela penúria mas por causa disso nós estamos vivos aleluia e nós vamos um dia encontrar com ele lá nos céus depende só de mim e de você se eu e você se nós não abandonarmos a nossa cruz aqui nesta terra um dia nós vamos ter um encontro glorioso com o nosso mestre por isso eu darei muitos com a sua boa parte o qual em troca da alegria que ele proposta suportou a cruz não fazendo caso de vergonha a recompensa de Jesus é você e seu arrependimento e sua volta para ele e sua conversão rejeitar Jesus é crucificá-lo de louco é cuspir no seu rosto outra vez recebê-lo traz na alegria Cristo suportou tudo para conquistar você e ele nos ama nos ama apocalipse 21 4 tem uma promessa de Cristo para a igreja e Deus tem parar seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas aleluia aleluia Jesus todas as nossas lágrimas um dia irão cessar todas as nossas dores um dia irão cessar porque nós vamos para um lugar onde não há dor onde não há luta onde não há tristeza mas um lugar glorioso que foi preparado para mim e para você mas não desista não desista da cruz não desista da sua cruz por causa das lutas não desista da cruz por causa do que você está passando não desista da cruz talvez por um momento que você não está feliz atento para todas as coisas quando você entrega a sua vida a Cristo não pense você porque nós entregamos a vida a Cristo vai ser só dias de glória só dias de louvores não vai ter dias turbulentos também nas nossas vidas a luta vai chegar a dificuldade vai chegar mas nós não podemos desistir de Cristo por tão pouco já pensou se Jesus tivesse desistido naquela cruz o que seríamos de nós e olha o que Jesus passou ali naquela cruz não foi pouco mas ele não desistiu de nós e porque muitas vezes por tão pouco nós queremos desistir de Jesus desistir da caminhada murmuramos muitas vezes porque não temos quem sabe um filé em casa muitas vezes porque não temos um carro do ano ou às vezes por causa de tão pouco nós murmuramos somos mal agradecidos às vezes temos um teto uma cama para dormir um pão para nos alimentar uma água para bebermos uma roupa para vestir tantas pessoas que estão aí debaixo na ponte pessoas que não tem onde dormir pessoas que não tem o que comer e nós não nós temos um pouco ou muito mas nós temos mas murmuramos por tão pouco desistimos muitas vezes ficamos magoados não vimos tudo na igreja há um pôr na igreja não estou passando por tanta luta não quero nem pisar meus pés quer que Cristo tenha a ver com isso quer que a igreja tenha a ver com isso Jesus não tem nada a ver com isso a igreja principalmente não tem nada a ver com isso mas que nós venhamos carregar a nossa cruz até o final não corte ela para ficar mais leve não lixe ela para ficar mais levinha não tem aquele gentil brasileiro na cruz para ficar mais leve mas carregue da forma que Jesus nos deu até porque a cruz ele está de acordo a nossa capacidade de carregar se a tua cruz está pesada aqui nesta noite ele sabe que você é um bom soldado ele sabe que você é uma guerreira ele sabe que você suporta carregar essa cruz é por isso que você está carregando talvez você pode só olhar para o céu e falar senhor para que ou porque a minha cruz está tão pesada e talvez de lá ele possa olhar para você e dizer porque você é o melhor soldado que eu tenho é porque você é a minha melhor guerreira que eu tenho é por isso que a sua cruz está maior e mais pesada porque eu sei que você consegue carregar não desista não pare no meio do caminho é muito triste quando eu olho o Instagram e vejo pessoas que há poucos meses atrás estavam no púlpito louvando a Deus e eu olho e já vejo o que está no mundo e você já olha e já vê outro semblante semblante de dor de tristeza semblante horrível e eu fico triste sendo que há poucos meses essa mesma pessoa estava no altar louvando a Deus e agora está no mundo aí eu faço uma pergunta será que uma pessoa dessa conheceu verdadeiramente a Jesus de Nazaré ou só ouviu falar porque há muita diferença entre ouvir falar ou caminhar com Ele porque quando nós caminhamos eu conversei sobre isso até com o pastor Fábio há poucos dias quando nós caminhamos com o mestre nós adquirimos assim uma aproximação com Ele uma intimidade e coisas acontecem em nossas vidas coisas sobrenaturais quando nós andamos com Ele eu estou falando de caminhada de intimidade não estou aqui falando de andar com um colega porque eu posso andar com uma pessoa mas não tenho intimidade não sei na hora da vida daquela pessoa mas quando você caminha com uma pessoa que você tem intimidade você tem aproximação você sabe do que aquela pessoa foi capaz de fazer é por você você já viu sobrenatural na sua vida eu te digo uma coisa pode cair chuva de canis antes você nunca vai abandonar a luta pode estar feguinha pode estar tempestade que for no barco o barco possa ser que vai querer vir lá mas nós olhamos para a tempestade e falamos eu não vou sair desse barco eu vou continuar nesse barco porque Jesus de Nazaré está comigo aleluia estamos vivendo o tempo que nós precisamos com urgência ser amigo de Deus e não colega vamos ser amigo de Deus vamos carregar a nossa cruz a cada dia não pode ir no cantinho não mas eu cansei eu vou deixar ela ali no cantinho e momento nenhum Jesus deixou a cruz dele no cantinho ele carregou do início ao final e que possamos lembrar dessa mensagem nesta noite